É isso aí barbeiro, vou te ensinar agora Pintear um cabelo, tô despojado pra frente Top! Faz assim, tá? Pega seu secador Você sempre começa aqui por trás Criando volume Como se você fosse fazer um pompador pra trás, ó Pra fazer esse movimento pra frente No mais quente, no mais forte Você começa por esse movimento Sai dos dois lados Agora você faz ao contrário aqui em cima Drogando pra trás Vai jogar ele Vai jogar ele É isso aí barbeiro O negócio é o seguinte Não pulo o vídeo não Calma a sua ansiedade aí Que você já vai voltar pra ver o conteúdo Só que eu preciso te dar a última chamada Quando você quiser entrar de novo No capacitação pra barbeiros 30 dias Você não vai conseguir Eu tô te dando a última oportunidade hoje Onde barbeiros estão transformando a sua história Onde os barbeiros estão paralisados Eles não sabem mais o que fazer Pra ganhar mais Pra aumentar o seu corte E através desses custos estão conseguindo E é 99,90 É uma vergonha esse valor Então é a última chamada Você vai clicar no link Você vai me chamar no WhatsApp Você vai ter o meu WhatsApp Então clica no primeiro link na descrição E eu vou te dar a última chance Aqui ó A gente vai fazer pra cima Não precisa pegar muito firme na chapinha não Só pra dar uma passada mesmo E aqui você vai começar a dobrar aqui ó Vou dar uma passada mesmo ó Aqui a mesma coisa Aqui a gente vai pentear Aqui você fez a estrutura do penteado Agora vou te passar uma pomada Pra você usar Só usar uma pomada em pó Pode ser qualquer um aí Se você quiser saber a que eu uso Me chama no meu Instagram Cortes Rafa 2 Tem que jogar na raiz Isso aqui tá Você vai pegar seu pente de cabelo cresço E vai jogar pra cima E só agora você vai vindo estilizando Seu cabelo Agora você vem estilizando Se quiser passar um pente desse Jogar aqui pra baixo Jogar aqui pra cima Se quiser jogar aqui pro lado Cada um Vai estilizar da forma que quer Aqui dá pra você estilizar De várias formas esse cabelo Aqui você vai brincar com ele É isso aí barbeiro Espero que você tenha gostado do conteúdo Eu sempre faço de muito coração Da forma que eu posso Pra te ajudar Eu sei que tem bastante pessoa Que critica Fala mal Eu tô fazendo o meu máximo Aquilo que eu consigo Pra ajudar você Então se você ainda não é inscrito Você precisa se inscrever Pra você não perder vídeo Porque todo dia tem vídeo novo Aqui nesse canal Com intuito de ajudar você A transformar a sua vida Deixa o like Se você gostou Se você não gostou Deixa o dislike Mas se mexe Não fica sem fazer nada Comenta o vídeo Que você quer que eu grave Gostaria que você gravasse tal coisa Que você quer elogiar Agradecer o canal Quer criticar Pode comentar Beleza? Vamos bater 100 mil inscritos esse mês Então eu preciso que você pegue esse vídeo E mande pros seus amigos aí Correndo Fechou? Manda aí pra todo mundo Manda no grupo da família lá Tá bom? Até a próxima